E aqui nós temos um mecanismo geral voltado para a desidratação de álcoois secundários e terciários. Então, o que acontece? Isso aqui é uma representação genérica. Nesse modelo, está sendo representado por um álcool terciário. Então, eu tenho carbono ligado a carbono, esse grupo R está representando ramificações. Mas o mecanismo seria o mesmo se fosse um álcool secundário. Tudo bem? Então, eu tenho um ácido forte aqui no sistema. O que vai acontecer? O H⁺ do ácido protona esse grupo OH aqui do álcool. E aí nós temos a formação de um álcool protonado. Uma vez que esse álcool está protonado, nós temos a ruptura desta ligação entre o oxigênio e o carbono. Eliminando uma molécula de água. E aí nós vamos ter a formação do carbocátion. Uma vez que esse carbocátion se formou, vai ser eliminado o hidrogênio do carbono vizinho. E aí nós temos a recuperação do ácido. Aqui o ácido está representado de maneira genérica como HA. Nós temos a recuperação do ácido e, por conta da eliminação do hidrogênio, a formação da ligação dupla. Esse mecanismo funciona para álcoois secundários e terciários. Basicamente, o mecanismo é esse. E vocês lembram quando eu havia falado naquele exemplo que existia uma possibilidade de rearranjos? E por que os rearranjos acontecem se eu tenho um carbocátion secundário, mas tenho um carbono terciário na ligação, na cadeia, melhor dizendo? Existe a possibilidade de ocorrer uma reorganização dos elementos para formar um carbocátion terciário. E aqui nós temos um exemplo de uma reação de um álcool primário. Como que funciona o mecanismo de um álcool primário? Então, nós temos aqui o ácido. Então, o ácido vai protonar o grupo OH da mesma maneira como mostrei anteriormente. E aí nós vamos ter a formação dessa espécie aqui, com o álcool protonado. Em seguida, o que vai acontecer na realidade? Ao mesmo tempo que esse grupo aqui é eliminado, essa molécula de água, essa ligação é quebrada e nós vamos ter a eliminação de uma molécula de água. Ao mesmo tempo, nós vamos ter a retirada deste H⁺ do sistema. E aí, automaticamente, a ligação dupla se forma. Eu não sei se vocês conseguiram observar alguma diferença. Eu vou até voltar para o mecanismo anterior. Mas, se vocês considerarem aqui, o álcool secundário e terciário quebra a ligação entre o álcool protonado. Então, você elimina uma molécula de água e forma o carbocátion. Depois que formou o carbocátion, nós vamos ter, na realidade, o ataque do ânion do ácido, melhor dizendo, removendo o indrogênio e aí forma a ligação dupla. Nós chamamos isso de um mecanismo de eliminação de primeira e segunda ordem. Se vocês quiserem entender melhor essa questão de primeira e segunda ordem, assistam às aulas de eliminação de 1 e 2, que vocês vão entender melhor. Isso está relacionado com a cinética, tá bom?